Primeiramente, boa tarde a todos. Nós somos o grupo 3 do módulo de Neutrologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e hoje vamos abordar um pouco sobre a hidratação no esporte. Aqui estão os nomes dos nossos membros, então, Anderson do Nascimento, Beatriz Alves, Carlos Eduardo, Felipe Castro, Gabriel Henrique, Jonathan Lucas, Karen Aragão, Alice Priscila, Marina Valéria e Adelis Santos. E hoje nós vamos discutir um pouco, nós vamos discutir um tópico que é muito fundamental para o desenvolvimento esportivo e a saúde dos atletas, que é a hidratação. Então, ao longo dessa apresentação, nós vamos abordar a seleção adequada de bebidas, a importância das diferentes opções de repositores, os distúrbios do desequilíbrio de fluidos e eletrólitos e também vamos abordar um pouco sobre as recomendações do American College. Durante a prática esportiva, o nosso corpo produz calor como resultado do metabolismo celular e do esforço físico. Então, para dissipar esse calor e evitar o superaquecimento, o nosso organismo utiliza o suor como uma espécie de mecanismo de resfriamento. A hidratação adequada desempenha um papel crucial na produção de suor e na manutenção da temperatura corporal dentro de limites seguros, permitindo que o corpo funcione adequadamente. Então, qual é a importância da hidratação? A hidratação adequada é essencial para a desempenha esportiva. Quando estamos bem hidratados, os nossos músculos e órgãos recebem um fluxo semido adequado, garantindo uma entrega eficiente de nutrientes e oxigênio. E isso contribui para uma resistência, uma força muscular maior e também uma maior capacidade de execução das atividades esportivas. Além disso, a hidratação adequada também auxilia no funcionamento saudável do sistema cardiovascular, ajudando a aumentar a pressão arterial estável e a circulação sanguínea mais eficiente. E tem alguns fatores que influenciam essa perda de líquidos. Então, dentre esses fatores, a quantidade de líquidos perdidos durante o exercício, elas podem acabar variando de pessoa para pessoa por conta desses fatores. E, por exemplo, fatores individuais podem estar envolvidos como a taxa de transpiração, o próprio metabolismo e até mesmo a genética também vai influenciar nesses fatores. Além disso, o tipo de atividade física realizada, sua intensidade e duração também podem influenciar na quantidade de líquidos eliminados. As condições ambientais, como temperatura, umidade e altitude, também desempenham um papel muito importante na regulação da perda de líquidos. Agora que a gente entendeu um pouco sobre a importância da hidratação no esporte, vamos explorar a seleção adequada de bebidas, os diferentes tipos de repositores e como avaliar o nível de desidratação ao longo do exercício. Então, primeiro a gente tem que entender os momentos do exercício, que os exercícios têm momentos distintos. Então, durante o exercício, as necessidades de hidratação podem variar em diferentes momentos. Então, antes, durante e depois da atividade física, requer um tipo de hidratação diferente. Então, é essencial selecionar bebidas apropriadas para cada fase, considerando alguns fatores como hidratação prévia, reposição de eletrólis dos carbonidatos e recuperação pós-exercício. E existem diferentes tipos de repositores, eu não vou adentrar tanto sobre cada um, porque mais na frente nós vamos falar melhor sobre cada um deles, mas basicamente existem os hipertônicos, isotônicos e hipotônicos. E a avaliação do nível de desidratação? A avaliação é essencial para ajustar a estratégia de hidratação adequada. Uma maneira simples de avaliar isso é através da diferença de peso corporal antes e após o exercício. Cada quilo de peso perdido corresponde a aproximadamente 1 litro de líquido. Então, essa avaliação ajuda a determinar a quantidade de líquido que precisa ser reposto. Na idade da nossa apresentação, foi visto que a seleção adequada de bebidas é fundamental para manter o funcionamento adequado do organismo, ainda mais em situações de estresse metabólico, o que é o caso do exercício contínuo, já que nessas situações, a escolha correta do produto utilizado na hidratação é decisiva para evitar possíveis complicações de desidratações significativas, como é o caso, por exemplo, da diminuição do fluxo sanguíneo muscular e da perda de eficiência da função termorreguladora. E é justamente para evitar situações como essa que as bebidas associadas a carboidratos e eletrólitos exercem sua função essencial, sendo as principais representantes as bebidas hipotônicas, que possuem concentração ligeiramente menor que as células do intestino delgado, as bebidas isotônicas, que possuem concentração próxima às células do intestino delgado, e as bebidas hipertônicas, que possuem uma concentração maior que as células do intestino delgado. Entretanto, surge a dúvida de qual dessas seria melhor para se utilizar em situações de exercício contínuo. Partindo de um pensamento mais simplista, seria possível presumir que a bebida hipertônica cumpriria melhor a função de reidratar e repor eletrólitos nesse tipo de situação. Afinal, a concentração de carboidratos e eletrólitos é bastante superior aos representantes hipotônicos e isotônicos. Mas, na prática, não é bem isso que acontece, já que a hipotônica, as bebidas hipotônicas, comprovadamente, são mais eficientes em reidratar durante intervalos maiores de exercícios, sem causar maiores desconfortos gastrointestinais. Apesar da superioridade das bebidas hipotônicas no quesito hidratação, sobretudo em exercícios contínuos mais longos, as bebidas isotônicas, por possuírem maior teor de eletrólitos e carboidratos, podem ser úteis em fornecer mais energia para os músculos e evitar maiores desidratações durante o exercício. As bebidas hipertônicas não costumam ser utilizadas durante o exercício contínuo, por possuírem efeitos que levam, na verdade, a um processo de desidratação e a um desconforto gastrointestinal durante o treino. Apesar de ser feito deletério, essas bebidas podem ser úteis em outras situações nas quais seja necessária a reposição de eletrólitos para resolver uma hiponatremia, por exemplo. No fim das contas, é recomendado que, antes de iniciar a prática de atividades físicas contínuas, seja realizado o atendimento com o profissional da saúde para que seja traçado um plano personalizado, e assim saber qual o melhor tipo de bebida a ser consumida de acordo com a situação que será vivenciada. Bom, as bebidas que foram citadas anteriormente vão servir justamente para evitar distúrbios do equilíbrio de fluidos e eletrólitos que podem ocorrer em atletas, incluindo desde a desidratação, a hipoidratação ou a própria hiponatremia. A desidratação induzida pelo exercício ocorre devido à perda de fluidos, que acedem a ingestão de litros. Embora alguns indivíduos comecem o exercício em um estado de perfeita hidratação e se desidratem ao longo de um período prolongado, atletas de alguns esportes podem começar os treinos ou competições em um estado de desidratação, devido a um intervalo insuficiente das sessões de exercício para uma hidratação completa. Já a hipoidratação, uma prática de alguns atletas que competem em esportes com categorias de peso, como lutas ou boxe, pode ocorrer quando os atletas se desidratam antes de iniciar uma competição. Essa hipoidratação pode ocorrer principalmente devido à restrição de líquidos, certas práticas de exercício, uso de diuréticos ou exposição à sal antes de um evento, por exemplo. Além disso, déficits de líquidos podem abranger várias sessões de treinos para atletas que participam de múltiplas ou prolongadas sessões diárias de exercício no calor. Já a hiponatremia, ela pode resultar de uma sudorese prolongada, intensa, sem reposição adequada de sódio ou da ingestão excessiva de água. Essa hiponatremia, que é a baixa concentração de sódio no sangue, é mais provável de se desenvolverem maratonistas iniciantes que não tenham constituição física magra, ou que correm lentamente, suam menos, ou que consomem excesso de água antes, durante ou após um evento. As câimbras musculares, elas estão mais associadas à desidratação, déficit de eletrólitos ou à própria fadiga muscular. Atletas que participam principalmente de longas partidas de tênis ou corridas de ciclismo, triatlos, futebol ou rolê de praia, que são exercícios de longa duração, também estão suscetíveis à desidratação em câimbras musculares, as quais ocorrem com mais frequência em pessoas que suam profusamente e apresentam grandes perdas de sódio no suor. Então, aproveitando que vocês já tiveram essa discussão sobre as repercussões do desbalanço hidroeletrolítico relacionado ao exercício, tiveram com o Cadu antes de mim, a gente vai conversar agora sobre as recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Para a gente começar a nossa conversa, todo mundo precisa entender que se um indivíduo vai se submeter à prática de atividade física, ele precisa se preparar de antemão. E ele precisa se preparar de antemão principalmente quanto ao consumo de quantidades adequadas de fluidos. Então, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele começa dizendo que o indivíduo que vai submeter à prática esportiva, ele tem que consumir de 5 a 7 ml de água ou qualquer outra bebida esportiva por quilo de peso corporal. E isso tudo tem que ser feito por pelo menos 4 horas antes do exercício. Qual que é a pegada dessa quantidade de água, de fluido, qual que é a pegada desse tempo? Esse tempo de 4 horas é o suficiente para que você consiga eliminar o excesso de fluido. Porque imagina, um indivíduo que vai participar de uma maratona, ele não pode durante a corrida, tá urinando, ele não tem tempo para isso, porque se ele sair ele vai perder a corrida, né? Levando aqui em consideração que o cara quer ganhar, quer chegar pelo menos entre os primeiros. Então, a quantidade de 4 horas é o tempo suficiente que a gente tem para poder eliminar o excesso de fluidos e diminuir a necessidade de urinar durante o exercício. E 5 a 7 ml por quilo de peso é a quantidade necessária para você atingir a hidratação. Durante o exercício físico, a gente precisa entender o seguinte, não só para a prática de atividade física, não só para a maratona, não só para a corrida, para pular corda, qualquer coisa. Durante qualquer atividade física, a gente tem um aumento da taxa metabólica, é evidente. Nosso organismo precisa produzir, consumir, quebrar nutrientes para poder produzir energia para que você consiga fazer essas atividades. Só que o nosso organismo também é uma máquina. E da mesma forma que todas as outras máquinas, durante a produção de energia, eu tenho também a produção de calor. E esse calor não pode ficar circulando no nosso organismo, porque vai levar também a distúrbios, vai levar também a desbalanços. Ele precisa, de alguma forma, ser eliminado. E uma forma muito eficiente que o nosso corpo tem de pegar esse excesso de calor e mandar para fora é a produção de suor. O suor é composto principalmente por água, algumas quantidades moderadas de sódio, algumas quantidades moderadas também de potássio, e pequenas quantidades de magnésio e de cloreto. Qual que é a pegada do suor? O suor tem uma propriedade física que a gente chama de poder calorífico, ou seja, entre aspas, ele consegue ir armazenando calor, e vai armazenando, vai armazenando. Quando atinge um determinado limite de temperatura, o sódio evapora. E durante essa evaporação, ele dissipa junto com ele o calor. Qual que é o problema disso? A gente analisar. Tu está fazendo aqui exercício físico, o teu processo metabólico está aumentando, evidentemente, está aumentando a produção de calor, o corpo aumenta a produção de suor pelas glândulas sudoríparas, esse suor vai ser eliminado para poder dissipar também o calor. Só que no suor, como eu disse para vocês, eu não tenho só calor que, entre aspas, está armazenado ali. Eu tenho calor, eu tenho água, eu tenho sódio, eu tenho potássio, eu tenho magnésio, eu tenho cloreto. Então, com a evaporação do suor, com essa perda de suor, você também tem uma perda de água, você também tem uma perda de sódio, de potássio, de magnésio e de cloreto. E é evidente que durante o exercício, você vai precisar repor essa água que você perdeu, para poder evitar um desbalanço superior a 2% de peso corporal. Você precisa também repor o sódio que você perdeu, o magnésio, o cloreto e o potássio. Porque vocês também já viram com o Cadu que quando eu tenho esses distúrbios hídricos e eletrolíticos, eu posso ter a hiponatremia, eu posso ter câimbras musculares, que são repercussões que eu não desejo durante minha prática de atividade física, principalmente se você for um maratonista, por exemplo. Então, recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva dá para a gente. Durante o exercício físico, consumir líquido, né? Obviamente, tem que ter água dentro. Consumir líquido. Logo assim que você inicia o exercício em intervalos regulares, para evitar essa desidratação, você tem que priorizar, por exemplo, fluidos, líquidos que contenham aqueles eletrólitos, fluidos, líquidos que tenham sódio, que tenham potássio, que tenham magnésio, que tenham cloreto. E se você vai se submeter a uma atividade física com uma duração superior a uma hora, com uma maratona, que eu estou tocando muito nessa tecla, seria necessário, seria interessante que você priorizasse também fluidos ou líquidos que contenham uma taxa de 6 a 8% de carboidratos. Porque você está fazendo uma atividade física prolongada. Durante essa atividade física, você está ali, né, destruindo pelo catabolismo os nutrientes que você tinha armazenado, só que tem um momento que o corpo precisa de mais. Põe de nutrientes que perdeu, você não vai ter energia suficiente, você não vai conseguir concluir a tua atividade física. E o que a gente faz após o exercício? Vamos supor que você deu um de louco e você simplesmente ignorou tudo aquilo que a gente ensinou. Você vai para a atividade física, antes da atividade física, você não consome aquela quantidade de líquido suficiente, naquele tempo suficiente. Durante a prática de atividade física, você não repôs a água que você perdeu, não repôs os eletrólitos, não repôs os carboidratos. Então, após o exercício físico, não é festa. É evidente que se você não fez nada daquilo que ensinaram, você vai terminar a prática de atividade física com algum grau de desidratação, algum grau de desbalanço de eletrólitos e algum grau de desbalanço de carboidratos, enfim, de nutrientes. O que é que eu tenho que fazer? Repôr aquilo que eu não consumi antes e durante o exercício. Então, o que o Colégio Americano de Medicina Esportiva diz? Se após o exercício você tem uma desidratação excessiva, seria necessário, é recomendado que você ingerisse de 450 a 675 ml de líquido para cada meio quilo de peso corporal que você perdeu. Seria interessante também, não está escrito aqui, mas seria interessante aqui nesse momento que ao se alimentar, eu estou falando agora de comida mesmo, você priorizasse aquelas comidas que são um pouquinho mais salgadas. Por quê? Porque as comidas um pouquinho mais salgadas têm sódio. O aumento de sódio no organismo vai estimular a sede, vai fazer com que você tanto beba mais água como vai forçar o rim a reter mais líquido. Então, vai te ajudar a corrigir aquela perda de fluidos que você teve, vai te ajudar, obviamente, a repor o sódio e aí a perda dos outros minerais, dos outros eletrólitos, você corrige com aqueles fluidos que têm esses respectivos minerais. Então, para a gente concluir aqui, a gente termina com as principais recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Então, a primeira, recomenda-se que os indivíduos ingiram em torno de 500 ml de líquido nas duas horas que antecedem o exercício. Durante o exercício, os atletas devem começar a beber logo em intervalos regulares, obviamente que durante o exercício você vai perder água por meio do suor, vai perder sódio, vai perder potássio, magnésio, cloreto, que negócio todo que a gente já conversou. Recomenda-se que os líquidos sejam ingeridos em uma temperatura inferior à temperatura ambiente. Qual que é a pegada dessa recomendação aqui? Você está ali ingerindo um líquido que tem uma temperatura superior à do ambiente. Se eu tenho uma diferença de temperatura de dentro do organismo para o ambiente de fora, é evidentemente que você vai perder, que você vai perder mais calor, você vai produzir mais calor, você vai perder mais calor e o seu organismo vai ter que produzir também mais suor. Se o organismo produz mais suor, você vai acabar perdendo mais água, vai acabar perdendo mais magnésio, vai acabar perdendo mais cloreto, mais potássio e aí você vai se encaminhar para aqueles distúrbios hidroeletrolíticos, aquelas repercussões que o Cadu já conversou aqui com vocês. E é evidente que esse líquido tem que ter um sabor atraente. Ninguém é louco, enfim, ninguém é louco de pegar no exercício, após o exercício, durante o exercício, um líquido que tem gosto de hibisco, né? Pelo amor de Deus, a gente vai pegar um líquido, você vai previsar um líquido que tem um gordo de manga, que maravilha, um gordo de manga, um gordo de morango, não vai pegar uma coisa que tem gosto de hibisco, ninguém é louco de pegar um líquido que tem gosto de beterraba. Você vai pegar corra boa, mangas, essas palhaçadas assim. Recomenda-se a adição de quantidades adequadas de carboidratos e eletrólitos para eventos com duração maior do que uma hora, aquilo que a gente já conversou, durante o exercício você perde os nutrientes, eles são catabolizados para produzir energia, então você tem uma perda de nutrientes, você tem uma perda de eletrólitos por meio do suor, e recomenda-se a adição de sódio na solução de reidratação se o exercício durar mais do que uma hora. Então a gente precisa entender que as atividades físicas são importantes, a gente precisa entender que as atividades físicas trazem mais benefícios quando elas são feitas baseadas nas recomendações de especialistas, é interessante que você entenda todas as alterações pelas quais o seu organismo passa, é necessário que você termine esse vídeo sabendo que o seu organismo vai perder água, vai perder sódio, magnésio, cloreto, potássio, eu quero que você durma hoje sem esquecer essa rumo de coisa que eu falei e que a gente falou, que as outras pessoas antes de mim também falaram, para que você se fosse submeter a uma atividade física que é excelente, que você também se prepare antes, se cuide durante e também se cuide depois, que é para evitar as repercussões desse desbalanço hidroeletrolítico.